Para além de uma única campanha com causa nobre como a saúde mental, o mês de janeiro também levanta a bandeira roxa, em alusão à campanha de conscientização e combate à ranceníase, doença crônica de evolução lenta que ainda sofre com estigma relacionado à exclusão e isolamento dos pacientes atingidos. Em Rosário, cerca de 26 pessoas estão recebendo o tratamento dessa doença. A Carla Cantanete, que é coordenadora do setor de ranceníase e tuberculose, ressalta a importância dessa campanha. É importantíssimo esse mês para a sensibilização quanto à ranceníase, que é uma das doenças que ficou um mês esquecida durante esse tempo de pandemia. Mas aqui na nossa cidade é muito endêmica, nós temos vários casos. Hoje nós estamos tratando 23 pacientes com ranceníase. E é importante falar que é uma doença que ainda tem muito preconceito, mas é uma doença que tem cura, com tratamento gratuito. Nós temos no município o doutor Guilherme, que é dermatologista, que é um dos especialistas em ranceníase no estado do Maranhão. Então, aqui no Centro de Especialidade Médica, onde nós fazemos esse atendimento para ranceníase, nós temos a enfermeira, que sou eu, responsável, para estar acompanhando a medicação desses pacientes. O estado fornece essa medicação de forma gratuita e a pessoa é acompanhada, orientada em todo o processo. E o tratamento dura entre 6 a 12 meses, com cura. Então, quanto mais cedo diagnosticar, mais fácil e mais rápido o processo da cura. Então, a ranceníase hoje, ela tem cura. Diga não ao preconceito, que infelizmente ainda existe demais. Nós precisamos saber que, se apresentar no corpo mancha na pele, branca ou avermelhada, ou amarronzada, com pouca sensibilidade, deva procurar o serviço de saúde. Nesse mês de janeiro, nós estamos fazendo busca ativa nas áreas, onde todas as equipes, as nossas 21 equipes, estão trabalhando no combate à ranceníase. As ações do janeiro roxo visam ressaltar a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos no mundo. E os sintomas, assim que aparecerem, o mais indicado é procurar o médico. Falta de sensibilidade na pele, dormência ou fisgada nos membros superiores, mãos e inferiores nos pés, deva procurar imediatamente serviço de saúde, porque pode ser ranceníase. Pode ser outra doença vascular, sim, mas pode ser também ranceníase. Ela realmente é uma doença infectocontagiosa. Ela é transmitida por bacilos, então é transmitida pela fala, pelo espirro. Então, como ela é de fácil transmissão, a pessoa que mora dentro do domicílio de alguém infectado por ranceníase, também precisa ser avaliado. como ela é de fácil transmissão. a pessoa que mora dentro do domicílio de alguém infectado por ranceníase,